Fala, turma! Chique! Esse vídeo é diferente de todos os outros que eu já trouxe pra cá. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre mim. Não vai ser um vídeo de receita, de dica, de review, mas vai ser uma curiosidade sobre mim, sobre um processo que eu tô passando e eu gostaria de dividir com vocês. Em agosto de 2022 eu comecei um processo de emagrecimento e de agosto até maio desse ano eu emagreci pouco menos de 35 quilos. Eu tava assim, comecei um monte de mudanças de alimentação, de exercício, enfim, mudanças que melhoraram muito a minha vida. Talvez vocês não tenham percebido essa mudança aqui, embora seja grande, por dois motivos, na verdade. Um é que eu não aparecia muito aqui. Meus vídeos eram muito mais mostrando as minhas mãos, as coisas acontecendo ali por trás. Eu passei a aparecer depois que eu já tava emagrecendo e tal, então talvez não seja perceptível pra vocês. E segundo, porque eu tava muito gordo e ainda tô gordo, e aí você vai falar, pô, desmagreceu 30 quilos e ainda tá gordo? Sim, porque ainda tem mais uns 30 quilos pra emagrecer. De maio pra cá, tenho fugido um pouco da dieta, não tenho conseguido me manter tão firme quanto eu tava lá no começo. Então em 6, 7 meses eu emagreci uns 30 quilos, e de lá pra cá eu tenho mantido o peso, às vezes oscilo pra subir um pouco pra baixo, um pouco pra cima. E eu tô gravando esse vídeo mais como um compromisso que eu quero firmar e deixar registrado que a partir de hoje começa a segunda temporada da minha dieta. E não, não existe a possibilidade desse canal virar um canal de receitas fit. Eu vou continuar fazendo as comidas que eu faço, inclusive nesse período todo que eu emagreci, eu segui uma dieta low carb com uma médica aqui de Campinas. Então muita carne, muito churrasco, eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo, porque é a dieta que eu vou continuar seguindo. Mas enfim, por que eu tô contando isso? Também não sei, só quis dividir isso com vocês, firmar esse compromisso que hoje é dia 21 de agosto, um ano depois de eu ter começado o meu processo, eram 35 quilos, mas eu acho que já voltaram a ser 30, que nesses meses de maio até agora eu andei dando uns relaxos aí, umas recaídas na dieta, e agora eu tô retomando com força total. Então vou compartilhar nos stories, principalmente um pouco mais do meu dia a dia, mas como eu já disse, não vou mudar o estilo do canal, não vai ser receita fit, até porque eu já gravei algumas mesmo antes de estar de dieta, e nunca fizeram sucesso aqui. Então eu vou continuar com as receitas, com o canal, mantendo a mesma constância de postagens, mas vou trazer, principalmente nos stories, algumas atualizações, um pouco mais do dia a dia, o que eu tô comendo, o que eu não tô comendo, e é isso, vamos que vamos. Tchau.